Bom dia, boa tarde, boa noite. João Batista nega ser ele o Cristo. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram o sacerdote e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aquele que nos enviaram. Quem diz você acerca de Cicló? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram. Por que você batiza, se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu João. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não são dignos de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Vídeo este que nos fala, Carlos Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Fonte Evangelho de Jesus. Amém.